O processo de industrialização de Três Lagoas provocou a descentralização do comércio que migrou para os bairros e isso fez com que nos últimos anos Três Lagoas aumentasse o conjunto de centros comerciais. Há tempos o comércio de Três Lagoas era restrito ao quadrilátero central que compreende as quatro principais avenidas da cidade Rosário Congro, Antônio Trajano, Eloy Chaves e Filinto Miller. Hoje o centro comercial expandiu. Em todas as regiões da cidade existem os polos comerciais. A professora e doutora em Geografia da UFMS, Ed Maranha, coordenou inclusive um estudo que aborda justamente esse processo de descentralização do comércio. Desde 2008 que notamos essa tendência do comércio de Três Lagoas de formar novas centralidades. Esse fenômeno dentro da geografia urbana se dá com as múltiplas centralidades nas cidades. Normalmente de cidade média a cidade grande. E Três Lagoas mesmo ainda, que não tinha 100 mil habitantes, você já percebia isso. O comércio não mais permanece na centralidade principal, que é o centro principal da cidade, que a gente chama de urbe. Mas ele acompanha muitas vezes o ritmo da ocupação do solo por moradores. Os bairros mais adensados, eles acabam ganhando alguns estabelecimentos de comércio e serviço. Isso é muito positivo, sob o ponto de vista de oportunidade para novos comerciantes, também para os moradores que não precisam de se deslocar de tão longe para vir ao centro e realizar alguma atividade comercial de serviço simples. Então no centro permanecem ainda atividades bancárias, de serviços, as lojas principais. E interessante que essa centralidade também se dá com a ocorrência de shopping center. Então nós temos aqui as centralidades, novas centralidades nos bairros, e muitas lojas não saíram do centro, mas elas têm filiais no shopping. Porque no shopping é uma centralidade, tudo que você procura de básico, de tendência, tem ali. Então você tem vestuário, você tem calçado, você tem serviço, você tem cinema, você tem gastronomia, você tem loja de departamento. Então Três Lagoas tem essa característica, já é uma cidade de múltiplas centralidades. Ronilda Fátima Alves é uma das comerciantes que resolveu abrir um pet shop na Vila Piloto, bairro em que mora há 10 anos. Eu e meu esposo, nós somos moradores do bairro desde 89, e a gente viu a necessidade de ter um pet shop aqui no bairro, que aqui não tinha. Por isso que a gente decidiu colocar essa loja aqui no bairro, para atender o pessoal que mora aqui no bairro. A comerciante ressalta as vantagens de ter um estabelecimento no bairro. Não precisa se deslocar até o centro, vai economizar mais, né? E por isso que eu acho que as pessoas podem ficar aqui no bairro mesmo, aqui tem vários comércios, tem padaria, tem farmácia, então as pessoas não precisam mais se deslocar no bairro para ir no centro, entendeu? Mas não são apenas os pequenos estabelecimentos que estão nos bairros. Grandes estabelecimentos comerciais também deixaram o centro da cidade e preferiram instalar os seus empreendimentos nos bairros, em pontos considerados estratégicos. O estudo, coordenado pela professora de geografia, aponta as principais regiões de centro comercial. Tudo que fizemos, depois atualizamos, né? Já fizemos várias atualizações. A última atualização foi acho que em 2019, 2018. Nós denominamos de, né? Foi uma classificação que eu estabeleci com estudo do CNPq, do centro comercial da avenida Clodoaldo Garcia, que a gente chama de Centralidade Santos Dumont. Porque ele cobre, ela atende, aquela avenida toda com comércio e serviço, atende os moradores daquela porção sul da cidade. Outra centralidade muito densa e com uma característica especializada é a avenida Ranufo Marques, que é muito ligada ao setor automotivo. Então você tem as concessionárias centralizadas ali, você tem prestação de serviços automotivos também ali naquela avenida. E pegando a Olinto Mancini também, que tem comércio. Você não vê uma ou outra casa, uma outra residência. Então o solo é ocupado pelos estabelecimentos de comércio e de serviço em Dias Lagos. Então, e hoje percebemos agora, já em 2020, 2019, 2020, no entorno da rodoviária, né? Que é uma outra área também bem adensada de moradores e de moradias que já tem esse serviço. A rua João Dantas Silveira, que vai em direção à rua Conquite e Amaguchi, também é uma outra centralidade, que você vê vários comércios, poucas casas, mas um comércio menos qualificado, mas atende de primeiro momento os moradores daquela região. Douglas Vidal é proprietário de uma drogaria na rua Yamaguchi-Canquite e falou da decisão em manter um estabelecimento no bairro. A concorrência no centro está muito grande e a gente via essa deficiência nos bairros, né? Então, optamos por montar lojas mais próximas dos bairros para poder atender toda essa população e manter o mesmo desconto que tem as lojas do centro. Quais são as vantagens que você vê, por exemplo, a sua drogaria no bairro e não no centro? Porque aqui no bairro, como assim, tem um público um pouco menor, a gente consegue dar uma atenção melhor para o cliente, conhecer os clientes assim pelo nome, ter um relacionamento diferente, né? Isso ajuda muito hoje em dia. Outro ponto positivo de manter o comércio no bairro, segundo Douglas, é que o aluguel é mais barato. Exatamente, no bairro acaba sendo mais em conta o aluguel, né? A gente consegue pagar um pouco menos, que ajuda também, porque o movimento está um pouco complicado, a questão da pandemia, eu acho que todos estão com um pouco de medo de gastar, mas está dando certo, a gente está lutando, trabalhando dia a dia. Mesmo diante do atual cenário econômico, Maurício Vicente decidiu abrir uma casa de materiais de construção. A loja dele está em outro ponto considerado comercial, que é a rua Antônio Estevão Leal, uma das vias que mais teve a instalação de pontos comerciais nos últimos anos. Porque o imóvel era meu, no princípio iríamos alugar, não é? Mas aí resolvemos, quando eu dei uma volta aqui por detrás, porque esse imóvel ele pega duas ruas, e Deus me mostrou que para mim abri duas frentes, tanto aqui como ali, e por incrível que pareça, vem mais clientes aqui dessa parte de trás do que da parte da frente. E Deus tem abençoado, estamos caminhando aí, e Deus tem abençoado. A comodidade para os clientes foi um dos motivos do seu Maurício abrir o comércio no bairro. Então, a princípio, eu acredito que os clientes, pela comodidade, eles não querem ir até o centro. Quando é pouca coisa, quando o material não é tão grande, o volume, então eles preferem adquirir, assim, loja que está no bairro mesmo. E foi com essa intenção mesmo que eu abri, né? Para atingir o pessoal que não... Às vezes a pessoa tem uma bicicleta e fica complicado para ir até o centro, e aqui a comodidade é mais rápida, é mais fácil o atendimento no bairro. Seja no bairro ou no centro da cidade, comprar no comércio local é uma questão de responsabilidade social e uma das alternativas para esse momento de pandemia. E justamente pensando nisso, e com a responsabilidade social que sempre teve, foi que o grupo RCN de comunicação lançou a campanha Compre no Comércio Local. A gerente do SEBRAE reforçou a importância da campanha. Eu acredito que comprando no comércio local, no comércio que está no seu bairro, na padaria, na farmácia, no mercado, seja um pequeno mercado ou uma conveniência, você fortalece. Você também traz para ele a oportunidade dele estar continuando, oferecendo esses serviços, além da geração de emprego e renda. E aí